Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo, por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí, pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Saem novas informações sobre Dela Cruz no Flamengo, tá? No vídeo anterior eu trouxe que a apresentação de Dela Cruz tem tudo para acontecer neste final de semana, segundo a imprensa esportiva e segundo informações. Dela Cruz já fala aí como jogador do Flamengo, ele deu uma declaração lá na Argentina, se despedindo e tal do River Plate, se despedindo ali da Argentina, do Campeonato Argentino e etc. Diz que está muito feliz aí por estar vindo se apresentar no Flamengo, que está muito feliz de finalmente poder estar vindo ao Brasil para estar finalizando esse negócio que ele queria que já tivesse acontecido há algum tempo. Mas diz também que mesmo com o desejo de vir para o Flamengo, ele honrou a camisa do River Plate e jogou ali como sempre jogou na equipe do River, tá? E diz que agora é uma nova fase da vida dele e que a apresentação dele no Flamengo vai ser um feito muito grande na carreira dele e um sonho realizado, tá? Então Dela Cruz, sim, já fala como jogador da equipe do Flamengo, como eu disse aí nos vídeos anteriores, a imprensa esportiva está divulgando que é para ele chegar ainda esta semana, de hoje aí para o final de semana e no final de semana ele já será apresentado então na equipe do Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva, beleza? Então em resumo, é isso aí, tá nação? Então, vamos lá.